Oi meu nome é Edson e hoje eu vou falar de uma obra que se destaca tanto pela narrativa quanto pela sua arte e uma história um pouco confusa na primeira leitura. A HQ demorou cerca de 7 anos para ser concluída e tem conquistado muitos leitores pela sua narrativa Cuspa 3 Vezes, escrita e ilustrada por Devri Reviati e publicada aqui no Brasil pela editora Veneta. A HQ nos leva ao passado bem distante de vários anos atrás. Há um grupo de Zove que cresceram junto no subúrbio rural em um viarezo na Itália, onde acompanhamos a vida de 3 amigos de infância, Guido, Moreno e Catago. A tela principal dos garotos é contada pelo ponto de vista de Guido, o protagonista do quadrinho. Eles enfrentam uma escola sem qualquer entusiasmo e seu tempo livre é feito debate, pilar, passeio de carro e noite e fumaçadas à beira do rio. Eles vivem juntos apontando em diferentes ocasiões, conversando sobre a vida e mostrando um pouco do caráter e a dificuldade familiar que cada um está enfrentando. Neste mesmo espaço vive uma família de nomades escaravos que vivem na proximidade. Em uma casa em ruínas, são os ciganos, todos ladrões e sem Deus, beberrões e que tais mal às pessoas, disse os vizinhos, com desprezo. Além disso, tem o preconceito e a cuerdade dos italianos para essa comunidade. Entre o cigano está Lolita, que se destaca por ter uma mesma facetaia deste trio de amigos, ela aparenta ter problemas mentais, ela é muito cevase e agressiva e faz coisas inesperadas que contribuem uma visão negativa para a população local e piorando a situação dos ciganos. Além dela, tem um parente dela que vive bêbado, perdendo dinheiro e se metendo em confusões. Além dos ciganos, existem os grazes, como só chamados os não-ciganos, que adiciona uma camada extra de complexidade, explorando a relação entre os grazes não-ciganos e os ciganos que vivem na periferia de uma pequena cidade italiana. Paralelamente, ele traz um contexto histórico contando da perseguição aos ciganos durante a Segunda Guerra Mundial. Vale destacar também como a imaginação fértil de Guido e apovertada pelo autor com o uso de elementos sorreais, trazendo uma narrativa realista e poética ao mesmo tempo. Em cada capítulo, independente, é contada sem uma ordem cronológica. Ao folhear as páginas, nós desvendamos as suas memórias que se intercalam com histórias locais e muitas alusões à cultura italiana. Nós seguimos a história anterior que aborda temas universais e tempos que vai por cima, se toca e se relaçam, dando um contexto mais amplo aos acontecimentos, como amizade, preconceito e a crueldade numa época da adolescência e o medo do diferente, da fascinidade humana e das dores do amadurecimento. A sua leitura é contada com maior fluidez tanto na palavra e no visual, no entanto, a narrativa não é tão simples de acompanhar. Às vezes, é difícil de entender pela sua passagem de tempo, contada bem rápida. Seus detalhes são contados ao direto ao ponto, mas ao mesmo tempo, o vale vem de cada quadro a quadro acaba confundido quando nós lê. A escrita junto com o desenho é denso e ambicioso. As suas ilustrações em preto em branco são detalhadas em certo momento, trazendo destaque na história, com muitos movimentos, o que captura perfeitamente a essência dos personagens, dando lida ao seu ambiente, com as suas metáforas visuais, texto parcialmente poético e, por isso, reelei outras leituras, traga mais clareza. Convidando o leitor a olhar e imaginar cenas nunca vistas, pensamentos nunca ditos. O quadrinho apresenta uma história humana, com a difícil convivência de culturas diferentes. A narrativa é contada numa época rural onde as pessoas não tinham acesso às informações. e o seu olhar intenso, realista e poético e fantasioso, o Tonacopreto para narrar. Justamente com o cotidiano poviciano, um pedaço da tássica história do povo cigano, perseguido sob todos os céus, além da história principal, tem também uma história complementar, trazendo um pequeno acréscimo de uma biografia em quadrinhos da poeta cigana e polonesa, Bonila Hauhazi, conhecida como Pazuza, a escrita que tentou ser equilibrar entre o mundo cigano e dos gazes. Com o tempo ganhou reconhecimento, sendo a poeta cigana mais famosa do mundo. A narrativa é contada pelas suas poesias. Tendo sua vida em volta e mistério na Polônia, ela ganhou fama devido ao talento para a poesia. No entanto, os próprios cigano a amadiçoavam por ter traído os costumes e os ceguedos antigos da sua cultura. Neste acréscimo, a edição conta com um aperdício em quadrinhos sobre a história da poetista cigana Pazuza. Cuspa três vezes foi amplamente aclamada pela crítica e recebeu diversos prêmios importantes como Miceluzio Boccato e Los Tresnio. Além disso, foi finalista do petiseado festival de Angoleme, o que só reforça a qualidade da obra. Para aquele que se interessa, é uma ótima leitura sobre os ciganos, um quadrinho que combina a arte e a literatura de forma marginal, amizade, juvenil, juventude e diversas reflexões dos diferentes assuntos já falado no vídeo. É uma ótima leitura, mesmo às vezes trazendo pouca confusão para essa difícil leitura, mas vale a pena conhecer. Cuspa três vezes, é uma excelente escolha, é uma leitura obrigatória para quem apreciar a história que explora as complexidades da vida e das relações humanas. Eu fico muito agradecido que vocês tenham chegado por aqui e até a próxima.